Conta uma piada pro seu pai. Gosto? Ele gosta. Pelo amor de Deus. Seu avô, seu antenor. Aí gosta. Meu avô, seu antenor. Ah. Completou 60 anos de casados. Ele e a vovó acordou de manhã e falou, bora comemorar. Fala, bora, como? Ele falou, bora embaixo da árvore, que nem quando a gente tinha 19 anos, tu mete a mão na seca, eu levanto o vestido e soca a rola. Caralho. Ela falou, bora. E foi, então bora. Chegou embaixo da árvore, levantou o vestido dela e falou, mete a mão na seca, fela da puta. Fala, meteu a mão na seca, ele falou, ah, vai. Pau, meteu a rola, os dois se tremendo três minutos. Ele, aí, fela da puta. Não era a rola que tu queria? Ela, que delícia, antenor. Lembrou como a gente tinha 19 anos de idade. Ele falou, pois é. Só quando tu tinha 19 anos, tu não se tremia desse jeito, não. Ela falou que naquele tempo, a seca não era erétrica, né? Erétrica. Erétrica. Se tremendo ainda, era erétrica, né? A modernidade. E os dois fodem até hoje. Até hoje, viu? Fode. Se eu passei na frente do quarto, eu escutei vovó. Aí, ontem, no chego, entrou o grosso. Ele falou, é que eu pus dobrado, tava meio mole. Amei mole. Meu Deus. Imagina, né? O tamanho da... Da grossura. Só dobrando, assim, ó. Aquela... Pão velho. Chibata, né? Aquele nervão com as minhas. Eu tira o palo e a chibata. Tira o palo e a chibata. A CIDADE NO BRASIL